Seu caçinho será renovado Se inscreva no canal e ative o sininho Bem-vindo ao Castinho do Pose Seu vida tá muito chata, tá muito tediosa Contraia mais dívida com a Jota Nem que seja duzentos reais Que ele vai te cobrar cinco mil Mas senão vai ter condição de pagar E aí sim, sua vida vai fazer sentido Acho que vai ser um gol do goleiro De bicicleta aos 45 segundos Conjunto musical de Realengo Tá cheio de botafoguenses aqui Vocês já tive essa mentalidade de criança de vocês E agora eu tô renovado aqui Viu? Boca poliçã Boca poliçã É, o que é silêncio vai pra biblioteca, meu irmão Aqui é a Catia É o nosso segundo convidado Ele quer sucesso Um homem que tem a língua solta Um homem que, claro que Caralho aqui Vamos a vida A nossa amizade Vamos buscar um minuto brilho no ar Chama os amigos Um pouquinho mais que ele também Um pouquinho mais que ele também Marcello Vem pra dar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Calma Mas ele é o outro Você se considera comunista? Depende de quem pergunta Sombra, você conhece a Marcela? Eu falei isso pra todas Nem me conhece Nem me conhece Me conjura Até chama a atenção Opa, opa Opa, opa O sonho adormecido O mais novo Com certeza o telefone de 95 Proxima este O que será divino Guarda as animadas No brilho da cidade Apostando na vida Na nossa amizade Primeiro tiro Defante 95 Vai, Defante 95 Eu sou traumatizado com o som de tiro Pra ver a caixa Esse é o objeto do rock Esse é o objeto do beat Agora o objeto do rock Pega a bola de tudo quanto é jeito Tá ligado Artigo 169 Especialmente pra galera de Belém do Pará Lumiar, Rio de Janeiro Sertãozinho Grajal do Maranhão Faxinal dos Guedes Santa Catarina Jequié Bahia Fiuk da Tijuca Exatamente Vocês que conhecem muito de Marechal Hermes São pessoas Eu tive a Tijuca Pede desculpa com o Seró Desculpa Lumiar Tira isso de mim Tira minha cor Vocês sabem qual é? O chat sabe qual é? Teve algum superchat? Nenhum superchat Obrigado, gente Vocês querem o fim desse programa Rua Pompastor na Tijuca Havaia, Tertuba, Pará Tertuba, São Paulo Brasilândia São Paulo Capital Quero melhor Ó Ó Ó Já tem outro O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Gente, que o rock vai toda sexta-feira Lá pra feira de São Cristóvão Ele O que é isso? Tô falando no aveninho do Sombra É bom? Onde vocês levariam o amor da vida de vocês? Isso que eu falo Não dá chance pra quem é da Taquara Igual cachorro que faz merda Igual cachorro que faz merda E uma catuaba Pra quem tiver qualquer tipo de informação Sobre o Hugo Defante Opa É o que? Catuaba Tá pronto? Não Já tá indo? Tá indo? Um Funko Pop do Goku Gokuzinho, Gokuzinho Nunca permitiu Não gostei, hein? Quem botou Funko Pop no meu programa Não gostei Não quero esse tipo de coisa Sendo propagada no meu programa, hein? Pode rodar Tem que quebrar a roleta do amiguinho Estou batendo nele, hein? Supervisora Ana sempre supervisionando tudo A melhor posição pra cagar é essa Procure um amor que seja bom pra mim Opa, sem beijar Sem beijar Sem beijar Opa, sem beijar Sem beijar Sem beijar Opa, sem beijar Polícia Vocês nunca fariam isso Isso aqui é tudo uma armação Ele pode ter Ele pode ter Dona Clotilde do chave Abracadabra Wist A bruxa Sua É... Tentopé humana Hit a coisa É... Branca Eddington 2 Porra Caralho Eu odeio esse filme Sei lá, vai que quer dar uma cagadinha Vem embora Acabou Tentopé 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 E agora vou mandando na levada Me leva no cinema com essas duas entradas Olha só Tentopé 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 Esto já utilizamos Tentopé Há